Este vídeo eu mostro para vocês o modelo Buffalo da Evercool É um cooler com um dissipador específico para substituir aqueles boxes que praticamente não serve para nada dos computadores games Está aqui, deixa eu tentar focar aqui as características Aplicações Intel, AMD É compatível com os FX também da AMD que é inclusive no FX é que eu vou usar Aqui, olha Todos os detalhes para vocês, essa definição Instruções como colocar Qualquer coisa vocês pausam o vídeo aí e veem direitinho, né Vamos lá, vamos abrir Bom, este aí é o cara E este é todo o conteúdo da embalagem Uma aplicaçãozinha de pasta térmica Manualzinho Ele vem coberto de um blisterzinho embaixo e em cima Vamos pegar aí para ter mais detalhes Primeiramente, ele é grande, dá para você ver que ele é muito grande Está aqui o modelo que eu comprei É específico para o Socket da AMD Aquela alavanquinha que muita gente não gosta Eu acho legal, bem fácil Não sei se dá para vocês terem noção de tamanho, mas Ele é muito grande Chega a ser pesado se você levar em consideração que ele vai ficar nessa posição no gabinete E tem condutores de cobre Embaixo Vem com um lacre de aviso aqui de remoções de instalação, logicamente Esse colher aqui Eu teria comprado para usar no FX 8350 Mas por uma indisponibilidade de mercado Eu acabei comprando o processador FX 6300 Não deve esquentar tanto quanto o 8350 Mas eu comprei e escolhi por garantir Já que eu estou montando um computador específico para jogos E aí Tem uma marca aqui em cima bem bonita Búfalo Qualquer coisa comenta aí galera que a gente conversa mais sobre esse produto E aí E aí E aí E aí